Uma casa no bairro Cristo Rei foi incendiada na tarde desta quinta-feira em Vilhena E o sogro da filha da proprietária é o principal suspeito de ter cometido o crime A vítima contou à polícia que o suspeito chegou em sua casa e disse que iria colocar fogo na residência da Nora Em seguida, disse que estava com fome Com isso, a vítima foi fazer comida e de repente ouviu fortes estralos E percebeu que a casa antiga, construída de madeira, estava pegando fogo O homem já não estava mais no local A filha ainda disse à polícia que seu sogro é oriundo de São Paulo E que havia puxado cadeia lá naquela localidade Estava morando em Cacual e teve um desentendimento com membros da sua família E por isso, teria se deslocado para Vilhena Devido à proporção do fogo, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada Mas pouco pôde fazer, pois as chamas já haviam consumido praticamente toda a residência No imóvel, estavam três pessoas, dois homens e uma mulher Não houve feridos, apenas danos materiais